Olá, senhores! Eu sou o professor Alexandre Salim e estou aqui para fazer-lhes um convite. Chegamos em um momento decisivo do concurso Promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, um concurso que começou em 2014 e está sendo concluído agora em 2015. Nos próximos dias estaremos inaugurando a nossa preparação para a prova oral, trazendo particularidades a respeito da prova oral Promotor Rio Grande do Sul, trazendo particularidades a respeito da banca Promotor Rio Grande do Sul, trazendo toda a nossa experiência que adquirimos ao longo dos últimos concursos em que auxiliamos centenas de candidatos, hoje, colegas, na sua aprovação. As simulações, elas começam nos próximos dias. Eu aguardo todos em sala de aula. Aquele abraço. Até lá. Tchau! Tchau!